Olá, professoras e professores! Hoje vamos conversar sobre o livro Pra Brincar, do autor Manuel Bandeira. Contextualizando a obra e o autor. O livro Pra Brincar, de Manuel Bandeira, reúne 12 poemas de sua vasta obra, entre eles Pardalzinho, Lenda Brasileira, Na Rua do Sabão e Trem de Ferro. Os textos são enriquecidos pelas ilustrações vivas e coloridas de Cláudia Scatamáquia. Nos poemas, tudo pode acontecer. Um porquinho da Índia não sai debaixo do fogão, sapos e cães bebem água no brejo, o balão não cai na Rua do Sabão, entre outros acontecimentos inusitados. O poeta soube captar os aspectos mais simples do cotidiano, resgatar em seus versos a cultura popular, as cantigas de roda, o humor e dar a linguagem coloquial, muitas vezes interiorana, musicalidade, ritmo, sonoridade e lirismo. Manuel Bandeira nasceu em Recife, em 1886, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1968. É considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, tendo-se destacado também como cronista, professor, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e de artes plásticas. No final do ano, de 1904, o autor descobre que está com tuberculose, doença incurável na época. Debilitado, começa uma longa trajetória de preocupações, agonias, restrições e tratamentos, sempre à espera da morte. Escrever foi a maneira que encontrou de não deixar que a doença lhe tirasse a vida, suas crenças, seu amor pela arte, pela cultura brasileira, as lembranças de sua cidade natal, de sua infância. Por sua importante atuação na literatura, em 1940, ocupou a cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras. Motivações ao estudante para a leitura. A leitura de Pra Brincar é uma oportunidade de colocar o jovem leitor em contato com uma linguagem literária, de grande qualidade, forte, expressiva, carregada de combinações sonoras e repetições que criam imagens significativas. O gênero poema favorece bastante o brincar com as palavras e explorar a sonoridade, envolvendo o leitor de forma lúdica. O autor resgata a cultura popular, sobretudo as cantigas de roda. O livro permite a você, professor, trabalhar as questões da infância, o brincar, a frustração, o enfrentamento e, ao mesmo tempo, as escolhas verbais, os arranjos sonoros, os efeitos das combinações de sons, rimas e ritmo. Justificativa. O livro é adequado para alunos do primeiro, segundo e terceiros anos do ensino fundamental com o tema família, amigos e escola e pertence ao gênero poema. Na obra, são contempladas habilidades importantes destacadas em nossa base nacional comum curricular, tais como apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. Identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. O aluno na faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental será atraído pela força do lúdico na construção dos poemas, pelos efeitos sonoros produzidos por Manuel Bandeira e pelos efeitos de sentido conquistados pelo poeta. A infância do autor aguçará a curiosidade do leitor em descobrir o seu próprio universo, sua própria infância e, a partir daí, levantar questões de autoconhecimento, de conhecimento do outro, do mundo e de interação com o seu próprio universo e o mundo que o cerca. Orientações de atividade Vamos trabalhar antes da leitura? Para o professor Ativar o conhecimento prévio do aluno sobre as cantigas de roda e músicas infantis para preparar o caminho para a linguagem poética. Para o aluno Na obra, há 12 poemas que farão você sentir vontade de ler, de brincar com as palavras. O autor gostava muito de escrever e de colocar em seus versos coisas da nossa cultura, entre elas, cantigas de roda e músicas infantis. Que cantigas você conhece? Troque ideias com seus colegas. Vamos brincar de cantar. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor Você pode, durante a leitura do poema, além de trabalhar o entendimento, chamar a atenção dos alunos para os jogos de linguagem, rimas, repetições, onomatopeias e aproximação com cantigas de roda. Para o aluno A. Faça a leitura silenciosa dos poemas do livro com a intenção de conhecer o ritmo, as rimas, as repetições e a musicalidade. B. Reescreva em prosa o poema na rua do sabão. C. Prepare com a classe uma apresentação declamada ou musicada do poema que você mais gostou. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor Essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, incentivar a pesquisa e proporcionar a produção escrita e outras leituras. Para o aluno A. Pesquise sobre a vida e a obra de Manuel Bandeira. Posteriormente, simule uma entrevista com esse poeta. Elabore as perguntas e as respostas. B. Descubra alguém que tenha nascido na mesma cidade em que nasceu Manuel Bandeira. Descubra com essa pessoa duas informações importantes sobre essa cidade. Como trabalhar a obra em outras disciplinas? Geografia e artes e música. A. No livro há um poema cujo título é O nome de uma cidade Cabedelo. Pesquise para descobrir em que estado do Brasil fica essa cidade. B. Há também um poema cujo título é o nome de uma pessoa. Descubra qual é o poema e quem é a pessoa. Os temas principais da obra são Infância, Recordações, Cultura Popular. E os temas transversais Ética, Pluralidade Cultural. Música Amém.